Gente, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas iniciou nesta segunda-feira a distribuição de cestas da campanha Natal Solidário 2022 que vai atender 4.500 famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrega das cestas começou na escola municipal Elane de Sacosta, no bairro Novo Oeste, local onde as pessoas referenciadas no CRAS Ana Maria Moreira retiraram o kit. Funcionários da prefeitura com o apoio dos militares do exército ajudaram na organização e entrega das cestas. O diretor da Secretaria de Assistência Social, Roger de Assunção, falou da logística de distribuição das cestas. Hoje ao todo são 1.134 cestas para atender o público do CRAS Ana Maria. Nós estamos aqui hoje na escola Elane de Sá e aqui nós montamos toda a estrutura, toda a equipe aqui, e toda a secretaria empenhada para a gente conseguir entregar toda essa cesta a todos os usuários que receberam a senha anteriormente. E vocês vão fazer a entrega num dia só? Num dia só. Nós começamos aqui hoje às 6 da manhã e vamos estender até às 18 horas. O diretor explica o critério para a distribuição das cestas básicas. Os beneficiários dessas cestas são os beneficiários do programa Auxílio Brasil, no critério de extrema pobreza. Então são divididos os públicos de cada CRAS. Nós também dividimos a entrega hoje no dia 19, 20 e 21. E hoje é o início da campanha. Mais cedo tivemos a presença do prefeito, da secretária Vera Helena, que inclusive agora está no Arapuá também realizando mais uma entrega ao público da zona rural, que é atendido pela equipe volante. E hoje é o início dessa campanha maravilhosa aqui. Ao todo, 4.513 cestas serão entregues às famílias assistidas nos CRAS. A entrega começou nesta segunda e será encerrada na quarta-feira. A dona de casa, Solange Simões de Lima, foi uma das beneficiadas com a cesta. Ela conta que todos os anos pega e ajuda muito. É bom, ajuda a gente sim, né? O Natal mais feliz, né? Com os alimentos caros, Solange diz que a cesta ajuda no orçamento da casa. Tá tudo caro. Muito. Já ajuda agora, hein? É, já dá uma mão, né? Evita já de comprar pelo menos o arroz e o feijão, né? É, sim, verdade. Seu Adair Rosa Gomes foi até a escola para buscar a cesta da filha, que, segundo ele, ajuda a complementar nas despesas da casa. O senhor tá recebendo a cesta aí. O que o senhor acha dessa cesta? Ajuda? Ah, essa cesta ajuda muito. Vem na hora certinha. Dá uma filha minha, sabe? Porque ela pode ir buscar, eu vim buscar pra ela. Buscar pra filha? É. E dá pra complementar, então, em casa? Dá. Isso aí ajuda demais, dá conta. O arroz que tá caro, o feijão? O arroz que tá caro, o feijão, é uma grande ajuda. Sim.